O jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós, estamos aqui na rua André Santos Bonfim Estamos aqui com o pré-candidato a prefeito 2020, Júlio Português Júlio, bom dia, tudo bem Júlio? Bom dia Guto, bom dia a todos, estou mais uma vez aqui reivindicando o direito da rua O direito do cidadão, do bem E não podemos esquecer que hoje nós fazemos parte do MIT Nós somos hoje uma instância turística E está aqui a falta de respeito com o espaço que dá acesso a Canoara, Rio Abaixo Empresas sensacionais que traz o turista para a nossa cidade Muitas das vezes esse é o caminho de volta desses empreendimentos E está aqui mais uma vez a maquiagem que vai ser feita Eles jogam muitos e muitos entulhos E de repente o que eles fazem? Vem com esses caminhões aqui de terra Para mascarar a quantidade de lixo depositado pela prefeitura Já falei com o prefeito, secretário de obras, meio ambiente E está aí mais uma falta de respeito Como eu havia dito a você em reportagens anteriores Aqui é uma nascente Isso aqui é um bota-fora? Mas aqui é o que, Júlio? Isso aqui é um bota-fora? Um bota-fora da prefeitura Se você olhar, são os caminhões da prefeitura mesmo que jogam aqui Você já flagou o caminhão da prefeitura jogando esse rio? Já flaguei, já te mandei reportagem, vídeos ao vivo referente a isso daqui E aqui é um rio Esse riozinho Ele tem vida Ele é um riozinho tradicional? Ele é uma nascente Essa nascente tem vida aquática Para você ter uma ideia, eu tenho uns pescadores ali pescando E eu pedi a eles O que eles pescam ali Eles deixaram eu mostrar aqui para a população Que é o camarão pitu Olha o camarão pitu aí O que está acontecendo? Quando está chovendo muito Isso daqui Pescam isso daqui? Pescam isso daqui Então é um mangue, pô Não, não É uma nascente mesmo Mas é uma nascente com mangue, né? É, é camarão de água doce Que eles falam O famoso camarão de água doce E o que acontece? É um dos respeitos aí com a prefeitura Eu peço que venha aqui retirar esse lixo que depositaram aqui Esses animais aqui, eles sentem dor Você imagina quantos animais desses Foram depositados aqui Foram quantos animais desses hoje aqui estão soterrados A falta do que? Falta de respeito E cadê o pessoal aí do meio ambiente que fiscaliza, né? Hoje se o cara for fazer qualquer coisa A prefeitura já está em cima, embarga, multa, chama polícia ambiental e tudo E pra cá? Será que a prefeitura vai ficar impune? Cadê a autoridade do prefeito aí? Onde que está? Vai continuar fazendo isso daqui? Isso aqui virou palhaçada, né, Guto? Porque, poxa vida É um desrespeito Desrespeito com toda a nossa população Tá certo Portanto, tá aí a reclamação do pré-candidato A prefeito de Chiquitiba 2020, o Júlio E mostrando aqui, olha só Repito isso aí, Júlio? Camarão de água doce So, eu vou entrar cá, Pelfe Fui mesmo